Confirmar. Claro que a gente não podia confiar naquele placar, porque no futebol a gente já viu de tudo, né? Então a gente tinha que entrar com a mesma postura do primeiro jogo, com muita seriedade, respeitando o adversário, né? E conseguir confirmar essa classificação. A gente conseguiu, todo mundo de parabéns, todo mundo feliz, né? Mas já esquecer, continuar o trabalho para o próximo desafio. Você vai assistir o jogo do adversário hoje? Vai assistir em casa? Está na sua programação isso? Tá, tá. Não só minha, mas com todos os jogadores aí. A gente tem que estudar o adversário, né? Sabe o ponto forte, o ponto fraco de cada um deles, para a gente sobreaproveitar da melhor maneira na quarta-feira. Tem essa possibilidade de o adversário ser um favorito agora, que venceu o primeiro jogo. Vai mandar a volta, né? A ida seria no Rio e a volta seria na Altitude. Você já passou por alguma experiência como essa? O que já te contaram sobre como é jogar lá em cima? Não, não. Nunca passei, né? Mas alguns dos jogadores experientes aí já tiveram a oportunidade de jogar. Falo que é difícil, complicado, né? Mas creio que isso não vai ser dificuldade nenhuma para a gente. A gente, com certeza, vai fazer uma logística boa, né? Para ir antes, para se preparar, para não ter nenhuma dificuldade. A última minha aqui é sobre o... Exclusiva, quase. O Erasso ontem, enfim, protagonizou um lance ali que, pelo menos para quem é experiente como ele, não é muito comum, né? E na hora estava 2x0 já, ou seja, é como se estivesse já 6x0 para o Vasco e ele acabou sendo expulso e prejudica, porque na volta, no próximo jogo, ele não vai poder jogar. Ele falou alguma coisa com vocês no vestiário? Como é que você viu o que aconteceu? E como é que você viu o possível substituto dele aqui também? Olha, tipo, ao vivo, na hora lá, eu não vi o lance, né? Mas depois, claro, com as imagens, vi que realmente não foi feliz no lance ali, né? Mas assim que a gente chegou no vestiário, depois do jogo, ele pediu desculpa, né? Sabe do erro que cometeu, que aquilo não vai voltar a acontecer. É um jogador experiente que caiu na provocação do adversário, né? Apesar de a gente praticamente que já está garantindo a classificação e ele caiu no erro do adversário, né? Na provocação. Pediu desculpa, mas a gente abraçou porque é um jogador importante. Enquanto substituto, não sei quem o Zé vai optar, né? Tem o Paulão, tem o Wesley, tem o próprio Luiz Gustavo aí que vem jogando nessa posição. Então, creio que quem o Zé optar vai dar o seu melhor para a gente ou lá ou aqui, né? Fazer um bom jogo e conquistar a primeira vitória para nos dar tranquilidade para o segundo jogo. O Pikachu vai falar aqui que sempre quis jogar como lateral e acabou jogando nessa função agora e está indo bem. Vai falar sobre esse início agora. Assim que eu cheguei, eu deixei muito claro a minha posição de origem, que era lateral, mas... Nesses três anos aqui, eu joguei muito mais de meia como de lateral, mas... Creio que isso não é dificuldade de jogar na frente nenhuma, não tenho, já me adaptei a essa posição. E essa era a minha característica, né? De chegar de surpresa no ataque. Eu acho que esse gol do último jogo aí mostrou exatamente essa característica, né? De tocar e aparecer de surpresa ali na área e souber aproveitar a bola chegando, né? E conseguir fazer o gol. Então, esse ano está sendo positivo, né? Cinco jogos, três gols. Então, o melhor é possível continuar trabalhando para que as coisas possam aparecer e eu souber aproveitar. Pikachu, agora sim a gente está ao vivo no Conexão. Você falou que hoje já tem programação certa para você fazer, vai ficar em casa, de noite, para assistir o jogo. Mas já dá para dizer qual vai ser a sua torcida? Porque se você não tem um time preferido, tem pelo menos a decisão de se quer jogar o primeiro jogo dentro de casa e aí ou o segundo jogo fora. Jorge Wilson ou Oriente Petrolímpico? Olha, como todos sabem, né? A gente não pode escolher adversário, né? Sei que a gente vai pegar a altitude de qualquer maneira. Então, acho que esse vai ser a nossa maior dificuldade, creio, né? Mas a gente tem que estudar o adversário, saber detalhes sobre ele, né? Então, o Jorge já tem uma pequena vantagem, né? Mas no futebol tudo pode acontecer. Então, a gente tem que estar preparado para as duas coisas, né? Então, particularmente, eu prefiro decidir a última partida em casa. Então, logicamente, tem que torcer por Petrolímpico, né? Petroleiro. Oriente Petrolímpico. Oriente Petrolímpico. Exatamente. Então, mas vamos ver no que vai dar, né? De qualquer forma, a gente vai estar preparado para as duas ocasiões. Você está aqui desde o ano passado, então você viveu toda essa transição. Dá para dizer para a gente o que uma classificação na Libertadores é capaz de fazer? O que você vê de diferença no clima, no ambiente, do iniciozinho do ano como é que estava? E agora, né? O dia de hoje, principalmente. Olha, realmente é diferente, né? O clima. Jogar uma Libertadores, né? Para muitos do grupo aqui é a primeira vez. Então, isso nos motiva cada vez mais, né? Para a gente chegar nessa fase de grupo, onde a gente, passando, vai entrar num grupo muito difícil, né? Muitos falam que é o grupo da morte. Então, a gente está feliz por esse momento, mas a gente ainda tem mais um desafio muito complicado agora aí, nesse próximo adversário. E, com muita humildade, a gente vai continuar trabalhando aí para conseguir essa classificação. Quando o Rafael Galhardo foi contratado, já era dado por muitos como titular. E o Zé, a gente sabe como ele trabalha, tem primeiro aí a pré-temporada, deu prioridade para quem já vinha treinando, você entrou e está conseguindo fazer a sua parte. Até que momento, assim, você acredita que isso te estimulou bastante a ter esse início de temporada bom, sabendo que você tinha uma grande competitividade e que tinha um cara chegando aí que poderia, sim, ficar no posto de titular? Ah, realmente, né? Após a saída do Matzo, quer dizer, antes da saída do Matzo, vinha sendo utilizado no treinamento, né? Um pouquinho mais avançado. E, com a saída dele, abriu a oportunidade de voltar à minha posição. É claro que chegou o Rafael aí, jogador de muita qualidade, já jogou em várias equipes aí. Então, veio para nos ajudar, já tive a oportunidade de jogar com ele também, eu um pouquinho mais avançado no jogo contra o Nova Iguaçu. Então, estou feliz pelo meu momento, tenho que aproveitar da melhor maneira, dando continuidade. Agora, se ele optar por me jogar um pouquinho mais na frente, também não vai ser problema nenhum. O importante é estar entre os onze, que é importante estar jogando e ajudando o Vasco. O que você quer dizer é que a fraternidade muda um jogador e motiva um jogador para ir em campo? Olha, acho que você estando bem em casa, né? Eu acho que as coisas dentro de campo também se tornam mais viáveis, né? As coisas se tornam um pouquinho mais fáceis. Então, não tem dificuldade, né? Até porque minha família toda está aqui, me apoiando sempre, no momento bom e no momento ruim. Claro que com a notícia do nascimento da minha filha aí chegando, né? A gente tenta se motivar cada vez mais, né? Para dar alegria para toda a família. Então, é importante isso, mas o importante também é estar trabalhando diariamente com seriedade para que as coisas possam acontecer naturalmente. Você brincou que no primeiro jogo você esqueceu, né? De fazer uma homenagem. Foi, foi. Minha filha é de três anos, né? A primeira, né? Então, ela já entende um pouco, né? E vi uma foto quando eu homenageei ela e ficou cobrando porque eu não tinha homenageado a irmã ainda. Então, sempre cobrava em casa e eu no primeiro jogo acabei esquecendo, né? E nesse jogo aí eu lembrei e todo mundo ficou feliz lá em casa. Pelo menos o ciúme, então, não vai ter, né? Não vai ter, não vai ter. As duas já têm a foto para homenagear. Só uma pergunta. Se eu faltava falando um pouco de jogar um pouco mais avançado, tudo mais, no primeiro jogo lá no Chile, quem estava na direita era o Wagner, né? Ontem foi o Paulinho. Queria que você comentasse um pouco sobre essa mudança, né? Da Wagner ou Paulinho pela direita e pela esquerda e como está o time sem o Nenê. Depois desse caminho a 10, houve um... O time se refez ali no meio, né? Até você podendo avançar um pouco mais também. Então, um pouco mais essa parte tática, por favor. Acho que para esse jogo aí o Zé deixou claro que foi mais estratégia de jogo, na verdade. Colocar o Paulinho para o lado direito, né? Principalmente para ajudar ali, porque era o ponto mais forte do adversário, né? O lateral esquerdo apoiava bastante. E sempre caía, às vezes, o atacante e o meia no meu lado ali, naquele lado direito. Então, acho que o Paulinho tem o vigor físico, né? Isso ajudou bastante. Então, acho que foi essa a estratégia do Zé, deu certo, né? O Wagner deu o passo para o primeiro gol, o Paulinho fez o gol. Depois o Paulinho deu a outra assistência para o gol que eu fiz. Então, creio que deu certo, né? Acho que principalmente o Zé estuda muito o adversário. E durante os treinos, a gente treina focando esse estilo de jogo do adversário. Enquanto a saída do Nenê, né? Claro que a gente lamentou muito o jogador que era referência, né? Mas o Evander encaixou muito bem, principalmente nessa posição de camisa 10. O Thiago Galhardo também, quando entrou, entrou bem. Creio que o nosso grupo está se fortalecendo cada dia a mais e a tendência é crescer cada vez mais. Oi, obrigada. Obrigado.